E o menino de 15 anos acabou morrendo, tudo porque ele tentou defender os pais durante um assalto. Tem um flagrante aqui pra gente poder acompanhar, Percival, esse é o garoto que acabou morrendo. Tragédia que aconteceu. O que que acontece? Deixa eu explicar pra você de casa. O adolescente, ele tentou tirar a arma do bandido. E aí, a história terminou do jeito que eu acabei de falar, né? Com a morte desse jovem. Vamos assistir. Encapuzado e com uma arma nas mãos, um dos assaltantes entra no bar. Ele empurra uma das vítimas que pede calma. O comparsa já está lá dentro. Guilherme vai pra cima do criminoso e tenta tirar a arma do assaltante. Enquanto o pai, com um pedaço de pau, tenta render o outro bandido. Guilherme e um dos criminosos saem do alcance das câmeras. O pai consegue imobilizar o outro bandido. A mãe de Guilherme, que também está no bar, corre em direção ao filho. O criminoso armado volta e aponta a arma para o pai de Guilherme, que ainda resiste. Só quando ele olha para o lado e percebe que o filho está ferido, é que ele solta o assaltante. As imagens não mostram, mas quando chegaram, ali perto das mesas de bilhar, Guilherme e o assaltante, que estavam em luta corporal, caíram. Foi nesse momento que o criminoso fez os disparos. No total, foram três tiros. Um deles acertou a cabeça do adolescente de apenas 15 anos. O rapaz foi socorrido por parentes. Foi levado até o pronto-socorro, mas já chegou no hospital sem vida. O bar da família fica na zona rural de São Sebastião da Bela Vista. Um lugar afastado e que durante a noite tem pouco movimento. Na hora em que o crime aconteceu, o estabelecimento já estava fechado. O jovem, que desde muito cedo sempre ajudou o pai no bar, dizia que assim que completasse 18 anos, iria assumir o estabelecimento para que o pai pudesse descansar. Até agora, nenhum dos assaltantes foi preso. Geraldo Roberto Ribeiro, pai de Guilherme, conseguiu tirar o capuz de um dos assaltantes. O homem calvo e com barba, de aproximadamente 40 anos, já seria conhecido no meio policial. Segundo uma testemunha que assistiu as imagens, ele seria morador de um bairro próximo. A gente vê, né? Um menino cheio de sonhos, tão bem intencionado. E acabou morrendo, né? Que fatalidade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.